Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas, o CEO do Cartex. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como testar se o seu pixel do Facebook está funcionando na sua loja virtual. Nesse caso eu vou usar a plataforma Cartex para mostrar para vocês como fazer esse teste, mas você consegue aplicar isso em outros lugares também. Bora começar? Vamos lá. Aqui já no Facebook eu vou vir em gerenciador de eventos, eu tenho o meu pixel principal, deixa eu pegar então o ID dele aqui, eu vou no Cartex agora, loja online, configurações, aqui eu vou achar, vou colocar o meu pixel do Facebook, vou salvar. Já de volta no Facebook, vamos vir aqui em eventos de teste, então ele diz que a partir do navegador eu consigo testar se está funcionando certinho. Então eu vou pegar o link da minha loja aqui, nesse caso ver loja, tá? Isso aqui é a minha loja, eu vou colocar a URL do meu site aqui, obviamente pego o seu, né? Eu sou loja virtual, abrir site. Beleza, eu tenho um pixel aqui já, né? O Facebook pixel helper, mas vamos voltar aqui, tá? Aqui ele vai mostrar exatamente os eventos que estão sendo disparados, tá? Então isso aqui é a melhor forma de testar, porque você vai abrir uma página, vai aparecer o seu evento aqui no Facebook, então diretamente você consegue ver como que tá, os seus eventos estão sendo disparados, certinho. Então eu acabei de abrir a minha página principal, a home page, e como a gente pode ver, tem um evento de page view, né? Tudo certinho. Vamos lá agora em algum produto, vou abrir collections, depois eu vou em telefone de teste, obviamente essa aqui é uma loja de teste também, então tudo que tá aqui é produtos aleatórios, né? Bom, esse page view aqui foi quando eu entrei em collection summer, tudo certo. Esse page view aqui foi quando eu entrei na página de produto, telefone de teste, cartex. Agora o conteúdo visualizado é finalmente o produto em si, né? Então a gente tem até os parâmetros aqui do valor, a moeda, content id e afins. Esse aviso aqui, ele simplesmente está dizendo que o product catalog id não está incluso, tá? Mas não se preocupe, isso não é um erro, é somente um aviso. Caso você queira que o product catalog id esteja ali, você tem que integrar o facebook shop com o cartex, para isso você vem em cartex facebook shop, eu posso deixar para vocês o link para fazer essa configuração, mas por hora vamos focar no que a gente está fazendo aqui, que é o teste, tá? Dos pixels. Vamos lá, vou adicionar o produto ao carrinho, vou ver minha página de carrinho, beleza. Deve ter disparado o evento de adição ao carrinho, né? Tudo beleza. tudo certinho. Tá com quantidade 2 aqui, porque provavelmente eu tinha aqui já, tinha aberto provavelmente o meu checkout, o meu carrinho e tinha provavelmente adicionado o mesmo produto, tá? Mas fora isso, tá tudo certo, vou ir lá finalizar a compra. Checkout Cartex, a propósito do melhor checkout do Brasil, mas continuando, a gente vai ver aqui agora, eu vou enganar a page view, tá? basicamente é ver a página, é um evento bem inútil. Vamos abrir agora aqui, início da finalização da compra, desculpe, não inútil, tá pessoal? É importante ter o page view, mas enfim, eu vou abrir aqui, início da finalização da compra, né? Então o cara abriu o checkout, tá? Finalizando a compra, tá tudo certo aqui, o valor 318, porque eu tenho dois produtos, números, números de itens e afins. Vamos lá agora preencher aqui esse checkout, maravilhoso. Um zap aqui aleatório, moro aqui na lagoa, sei lá, um frete free, tá? Vou fazer boletinho, finalizar a compra. Beleza, finalmente chegamos na página de obrigado, né? Você poderia até ver aqui pelo Facebook Pixel Helper, mas eu vou olhar diretamente aqui no Facebook. O que disparou a mais? Lá na página de checkout disparou adicionar informações de pagamento, quando o cara tá digitando o cartão de crédito, né? Ou, no caso, como é boleto, essa adição dispara só lá no final. Porém, se ele tivesse digitando o cartão de crédito, iria aparecer antes lá na página de checkout, tá? Esse aqui é um evento personalizado do Cartex, a gente cria esse evento purchase boleto, pra caso futuramente você queira segmentar suas vendas, segmentar seu público, né? Vamos dizer que você quer excluir quem é, provavelmente, likely, né? Quem é, tende a comprar com boleto, você consegue excluir a partir do evento personalizado de purchase boleto. E, finalmente, tem o evento padrão do Facebook, que chama compra, né? Purchase. Novamente, esse aviso é somente por causa do Product Catalog ID, mas, de resto, está tudo certo, entendeu? Como a gente pode ver, não disparou duplicado, tá tudo certinho. Todos os eventos que eu entrei, cada página que a gente entrou, foi disparado corretamente, tá? Então, se você seguir a mesma coisa que esse vídeo aqui, e for fazer pra sua loja, mostrar certo, não tem problema no seu pixel. Infelizmente, infelizmente, o pixel do Facebook, ele não é tão confiável assim, tá? Justamente por isso, algumas pessoas têm uma diferença entre os dados, entre compras, né? Vamos ver se tem, sei lá, 5 compras, mas somente mostra, sei lá, 7 ou 4 no Facebook. Infelizmente, o Facebook não é muito confiável, 100% confiável, coloque uma margem de erro aí de 20% a 30%. Essa é a nossa experiência com nossos clientes, também é a nossa experiência quando a gente estava rodando e-commerce também, tá? Por fim, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, é muito importante. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, porque a gente posta conteúdo semanalmente sobre e-commerce, tá? Conteúdo gratuito que você teria que pagar pra ver em algum outro lugar. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!